Música Alô, 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 quem falar? Alô, Giroto, tinha uma pessoa no fundo aí, estava me parecendo o Nelson, o Nelson está aí ou você está sozinho, Giroto? Alô, Giroto, você está chegando bem aqui no meu Receiver, que é a maioria de americano, é americano, é um Receiver, quer dizer que você caiu a mão de o que, de moto ou bicicleta, eu não entendi. Ah, eu andei, caí duas vezes com a moto, eu vim de volta, ah, vou cair mais não, caí duas vezes, mas nossa, antes que vocês virem, eu vou vender essa moto e pronto, vou andar mais de moto. Muito bom, aqui não, aqui não chegou o viro, eu não, ah, mas se viro aí, parece que ele já estava vendo o filme lá, disse, com o catandano e caí duro, aí é bom, né, não sofre, Os caras estão andando na rua lá e caí duro, está no trem, caí duro, está lá trabalhando na fábrica, caí duro, é assim, como é que é esse livro, caí duro, assim, de pente? Isso aí é coisa do, ué, isso aí é coisa da, acho que isso aí é experiência, tá, querendo ver com a circulação, hein, tem respeito aí, viu? Não é cama de aposentadoria não, fica quietinho, meu, tá, fica quietinho aí, senão vai dar problema, tá aí, giro, estou bom, legal, hein, sinto muito aí pelo seu acidente e eu espero que você se recupere logo, assim dá mais tempo aí, você não vai ter desculpa, hein, porque o professor vai vir com a prova agora rachando, hein, vai vir rachando, hein, vai vir rachando, hein, ah, meu, Vai vir rachando, e uma vez eu estava na, 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 estudando, e o professor disse que ia dar zero, zero e zero, Pô, mas não pode, zero, zero, eu estava, estava impedido de vir, eu estava serviço do governo, aí ele falou, ah, então fala lá na secretaria, né, na, diretor, eu falei, olha, eu estou, estou preso lá com o negócio aí de... Não vou fazer problema, vou te fazer uma chamada oral aqui e a nota vai valer para os três meses fazer uma chamada oral de turma, Olha, então manda prazo aí, é... Olha... Olha... O que é isso?